Alô 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 Fala comigo Ou me responde Se eu tô na ligação Vem me chamando o seu nome Mas o que é isso? É o que me deu É lá fazendo amor Pois sem querer a ligação Ou me responde Se eu tô na ligação Que a sangue vem me chamando o seu Mas o que é isso? Alô Alô Ei Biba, você caiu no forró Agora foi Quando vem ele apontando pra cima e já sai Alô Alô Bora ali Alô 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 Com o livro, me responde, sentou na ligação Vem me chamando o seu, mas o que é isso? É batidão, é rapazer do carro Fala com o livro, me responde, sentou na ligação Marcos é ventos, mas o que é isso? Ela tava com o livro Isso aqui é pra galera que tá de cueca nova hoje Tá tocando, bebê? Ai, que falta que ela faz Bebi e chorei demais E ela me pegou, bora, 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 bora No final chamou de amor Tirou minha roupa e minha paz E aí como é que faz se todo dia eu quiser mais? Eu juro que não é porque ela é linda demais Eu juro que não é porque é delícia demais Ela sabe fazer o rádio, bora, bora, bora E é o rádio, bora, bora, bora Ela sabe fazer o rádio, bora, bora, bora Ela sabe fazer o rádio, bora, bora É a batida mais gostosa do Brasil Ai, que falta que ela faz É a batida mais E aí como é que faz se todo dia eu quiser mais? Eu juro que não é porque é delícia demais Eu juro que não é porque é delícia demais Que não é porque é delícia demais Que é o rádio papai, ela sabe fazer O rádio papai, que é o rádio Para já existe, foca a urna Que é o rádio papai, ela sabe fazer O rádio papai, que é o rádio papai Ela sabe fazer o rádio papai Que é o rádio papai, ela sabe Eita porró da porra Estou me sentindo carente Nunca mais me corra Bateu saudade da gente Do quarto botão do perro Saudade da pinhada malvada Tá sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando, indecente Volta, 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 volta Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com o escala de marrento No fofinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o suelido perigosa Lovinho é bom, mas, ai, ai, ai Ai, 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 eu gosto quando você Como esse cara de marrenta, doidinho Ai, 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 eu gosto quando você Com esse olho é perigoso, tua cidade é boa e faz Ai, 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 ô É a batida mais gostosa do Brasil, bebê Tô me sentindo carente, nunca mais ficou Bateu saudade da gente, no quarto botando o terror Saudade da picada malvada, tá sentada Daniel da cabeceira, cadê você? Saudade da tua voz saliente, falando Indecente, bota, 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 ó Ai, 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 eu gosto quando você Como esse cara de marrenta Ai, 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 eu gosto quando você joga Eu gosto quando você Como esse cara de marrenta, doidinho é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você Já ensina o quilombo, dois mil, vinte e quatro Pipoca, papai, que é nóis Mais saúde, mais educação, mais trabalho é isso É a mudança É bandida Eu gosto quando você já ensina o quilombo, dois mil, vinte e quatro Eu gosto quando você já ensina o quilombo, dois mil, vinte e quatro